Música Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmera Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Nós estamos fazendo este programa há oito anos e há sete anos, quando é a véspera de aniversário do golpe de 1º de abril de 1964 ou quando o programa é dois ou três dias após o aniversário do golpe, nós fazemos um programa voltado para o tema, trazendo aqui pessoas que viveram aquele período ou pessoas que são do meio sindical e que têm interesse em conhecer o que foram aqueles anos duros de golpe de Estado, de quebra de legalidade, de atos institucionais, de perseguições de Estado totalitário e de perseguições a lideranças que não compunham com a ordem imposta pelas botas dos militares e hoje já se sabe amando da potência lá de cima dos Estados Unidos. Então a gente sempre procura aqui recontar um pouco essa história, porque o passado ilumina o presente e ilumina o futuro. Então nós temos aqui este dever. Eu tenho a grata satisfação de receber novamente aqui no estúdio da TV Comunitária de São Paulo o ilustre brasileiro Almino Afonso, pessoa por quem todos nós temos grande admiração dada a sua biografia e a sua retidão. Homens públicos que serviram à causa pública e não se serviram da coisa pública. E esses exemplos precisam ser cantados em prosa e verso para que sirvam de exemplo para as novas gerações. Teríamos aqui também hoje um sindicalista, o Auxílio Boano. O Auxílio Boano até foi uma sugestão do doutor José Carlos Aroca. E o Auxílio nas últimas horas nos avisou que a sua esposa, ambos são já de idade avançada, não passou bem. Então é evidentemente que ele deu lá prioridade a cuidar daquilo que é absolutamente prioritário, que é o conforto da sua companheira. Então ficará para uma próxima oportunidade, queira Deus que ele possa estar aqui com a gente. Estamos com um jovem dirigente sindical que é o Rodrigo Moraes, que ele integra a base metalúrgica de São Paulo, compôs lá o grupo de delegados, é um grupo grande que o sindicato tem, e será dirigente na próxima diretoria. A diretoria já foi eleita e ainda não tomou posse, mas de modo que será seguramente um dirigente que vai compor lá, especialmente o departamento da juventude de um sindicato que é forte, que é atuante e que tem tradição. Doutor Almino Afonso, eu quero primeiro agradecer muito a sua gentileza de estar aqui ao programa. E quero dizer se o senhor, o que o senhor concorda com essa ideia que a gente sempre retoma aqui do programa, de contar e recontar a história de que havia um governo democrático no Brasil, foi derrubado pela força das armas, e depois se o Brasil foi submetido a uma ditadura, e as perseguições que toda ditadura impõe ao seu povo. Por que que, como é que o senhor avalia isso? Isso é importante, o senhor acha que isso falta na mídia, queria a sua avaliação. Eu, por lugar, agradeço estar aqui. Você sabe que cada vez que sou convidado, para mim é uma honra. Muito obrigado. Segundo a sua pergunta, merece uma resposta muito direta, eu acho da maior importância. E festejo que vocês aqui, nesta área de combate, que é esse programa, façam isto, porque 64 ficou durante muito tempo, como é que eu diria, sufocado. O fato histórico. Os vitoriosos, hoje, achavam bom sufocar. Tudo o que fizeram em nome da democracia, na verdade, pisotearam a democracia. Pela prisão, pela tortura, pela morte, pela sufocação das liberdades públicas. Por tudo, o melhor para eles era não ficar recordando o que foi o 1º de abril de 64, e não 31. Na verdade, o golpe se deu na madrugada do dia 1º de abril. E como o 1º de abril é o dia da mentira, eles sempre fugiram dessa verdade e chamam de 31 de março. Mas eu estava lá, doutando um testemunho. Foi na madrugada do dia 1º de abril. Muito bem. Portanto, eu acho importante. Para todo o país, mas muito mais para os jovens. É natural a juventude, tomando uma coisa que vem de 64, e que foi escondido na grande imprensa ao longo destes anos todos, nada saiba. Ou sabe muito pouco. Ou sabe deformado. Sobretudo a respeito da grande figura daquela época, que foi o presidente João Goulart. Desmerecido, denegrido, insultado. Então é importante que, de repente, num debate como este, um encontro de diálogos, sobretudo quando você me dá a alegria de ter à minha frente um dirigente sindical jovem, o Rodrigo, com quem vamos poder conversar sobre o ontem e sobre o hoje. Festeja este programa como sempre. Muito obrigado, doutor Almino. Eu queria dizer que quando nós concebemos este programa, a ideia original era trazer aqui hoje o João Vicente Goulart, filho do Jango, pessoa com quem eu tenho já relações de amizade já há vários anos, e que gostaria imensamente de estar aqui hoje. Ficou muito feliz quando eu disse, olha, o doutor Almino Afonso vai estar no programa. Ele ficou entusiasmado. Porém, em razão de um compromisso de uma audiência na Justiça, ele me ligou na segunda-feira à noite, dizendo que não posso ir mais porque eu preciso ir ao Maranhão. E aí, motivo de força maior, não há o que fazer. João Vicente estará aqui numa próxima oportunidade. E como o doutor Almino citou o grande brasileiro, que foi o João Goulart, que precisa ser resgatado, precisa ser conhecido mais pelos brasileiros, na sua grandeza, na sua figura histórica, eu queria mostrar um livro, edição velha, que eu comprei quando estudante aqui em Durango, aqui em São Paulo, comprei este livro aqui, já agora tem uma edição renovada, recheada de fotos e documentos, que é o governo João Goulart, as lutas sociais no Brasil, de 1961-1964, escrito pelo grande Moniz Bandeira, historiador muito sério, pessoa que conhece verdadeiramente a respeito do assunto. Eu tenho outros livros que eu quero mostrar no correr do programa. Eu quero agora falar com o Rodrigo e agradecer muito a sua vinda e agradecer ao Miguel Torres, presidente de Cato, que o indicou, que é a primeira vez que o Rodrigo vem aqui ao programa. E aqui no Câmera Aberta, eu não combino nada antes do programa começar, porque eu acho que o programa ao vivo, ele tem que passar a sua integridade, ele tem que se mostrar como a vida real é. Então eu não combino nada para não parecer, assim, não, eu vou perguntar a você sobre o Jango, vou perguntar a você sobre... Não, nada, nada aqui é combinado. Então eu queria saber do Rodrigo, assim, de bate e pronto. Rodrigo, o que você sabe a respeito do golpe 64? Você tem interesse por esse assunto, ou isso é uma coisa que escapa, assim, ao seu conhecimento? Boa noite, João. Boa noite, Almino. Agradeço a oportunidade do programa. Realmente, sendo direto, como você disse, a minha geração conhece muito pouco. Eu sou nascido e criado na periferia de São Paulo, estudei escola pública, e infelizmente nos furtaram de saber muito mais sobre aquele período. Eu vim me interessar mais pelo tema e se aprofundar um pouco mais, agora militando no movimento sindical. Mas infelizmente essa minha geração, que veio logo após, no final desse período, eu nasci em 79, eu tinha seis anos, né, no final lá da ditadura, então a gente sabe muito pouco e eu gostaria de saber muito mais. Daí eu agradeço a oportunidade de estar diante dessa figura como o doutor Almino, que sabe muito daquela época, e com certeza vou estar comprando o seu livro para poder aprender mais sobre o assunto. Cara viva, muito obrigado. Muito bem, eu quero dizer que em 79, o ano que você nasceu, em maio daquele ano, eu participei da greve dos jornalistas do Estado de São Paulo. Os jornalistas eram duas greves aqui no Estado de São Paulo, uma em 63, que dizem que foi uma greve muito forte, e a de 79, que foi um fiasco. De todo modo, eu era do Conselho de Representantes de Redação da Folha, eu trabalhava na revisão da Folha como estagiário, fui eleito, e nosso grupo votou contra a greve porque nós entendíamos que a categoria estava muito dividida, que não havia um acúmulo de força necessário para a greve. Uma vez decretada a greve na Igreja da Consolação, fomos fazer piquete no Estadão, e com o DOPS enchendo o nosso saco, o tempo, desculpa a expressão, o tempo inteiro da greve. Então, nessa época, eu já estava aqui na batalha. Doutor Almino Afonso, eu fiquei muito feliz em saber que o senhor concluiu o seu livro sobre 64. Por quê? O doutor Almino era líder da bancada do PTB, da bancada do governo legal, do governo democrático, do presidente João Goulart naquela época. E também havia sido ministro do trabalho. Portanto, é claro que a história, o historiador sempre faz um livro com a sua competência, com as suas fontes de pesquisa, com o seu rigor metódico, etc. Agora, sendo testemunha dos fatos, sendo partícipe e sendo vítima, porque foi, eu creio que será um livro vibrante. Então, eu queria que o senhor dissesse qual é este livro, e quando deverá ser lançado, e por qual editora. Veja, por um lugar, eu já falei genericamente sobre ele em algum dos nossos programas antigos. Eu estou feliz, porque finalmente o parto se deu. Quando virar a luz, é um pouco mais complicado. Não há ninguém que nasça com menos de sete meses, tanto quanto eu saiba, na verdade. Somos da raça dos nove. Então, isso não demora o quanto a gente apenas gostaria. Dois meses. Eu entreguei agora, como eu fiz um texto de acordo com um contrato feito com a Fundap, é ela que vai realmente contratar quem será a editora, que provavelmente será o Imesp, que é uma excelente editora. Sim, sim. Tem preço oficial do Estado de São Paulo. Exatamente. Que tem tido uma produção editorial excelente. Excelente, correto. Muito bom. Bom, o nome do livro vai ser 1964, em letras grandes, com o subtítulo Uma Revisão da História. Precisamente com esta, como eu diria, não sei se vaidade, pretensão. Claro, já se publicaram muitos livros. Você acaba de lembrar o livro do Muniz Bandeira, que é um dos maiores, dos livros que se publicaram sobre aquela época, dos maiores. Não apenas porque ele teve condição de entrevistar, inclusive o próprio João Goulart, isso ele revela no livro, como pela sua condição, mais do que de historiador, de cientista político, ele deu uma grandeza muito grande ao livro dele. É um dos melhores livros que se escreveram sobre 64. O meu não é um livro de historiador, não será um livro de historiador. Claro que eu recorro à história da época, ao depoimento de contemporâneos, mas essencialmente será um livro de testemunho. Como você acentuou, eu convivi, estava na hora, como diz o velho Gonçalves Dias, meninos, eu vi, portanto, posso dizer coisas que às vezes, sem desmerecer a nenhum historiador, não foi contemplado, porque estava longe dos fatos. Correto. Doutor Almilo, e o livro traz alguma revelação? O jornalista é curioso, é um bicho que faz muita pergunta. O livro traz alguma revelação, alguma novidade? Eu não diria revelação, mas eu diria uma análise que eu acho que, a rigor, até onde eu conheço o que já se escreveu, e eu conheço razoavelmente, não se fez. O golpe é visto em 64, sobre 64, como a resultante de tentativa de golpe do próprio João Goulart. Certo. Falsidade. Ascenso do comunismo, de tal forma que estava às vésperas de assumir o poder. Uma falsidade maior ainda. E, sobretudo, uma inquietação política por conta do ascenso social, das greves, cada vez mais crescentes, naquela época, por conta de uma inflação galopante. Sim, sim. Do surgimento do movimento no campo, seja pelas ligas camponesas, seja pelos sindicatos rurais, que pela primeira vez nasciam naquela época, com a extensão dos direitos sociais ao campo. Pelo movimento dos estudantes, pelo movimento dos sargentos. Em todas as áreas sociais, o país estava numa verdadeira emergência. Limitam-se a considerar que isto criou um clima de inquietação e, portanto, o golpe. Onde está, eu acho, a minha contribuição? É verdade que houve esse conjunto de fatores, mas, a rigor, na minha avaliação hoje, o golpe de 64 foi um evento da Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética. Correto. Foi, na verdade, uma operação enormemente, mais do que estimulada, ajudada a ser articulada pela CIA, de ponta a ponta. Fato este que não foi só no Brasil. Foi uma sequência de fatos iguais. Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Chile, Bolívia, Peru, Brasil. E algo que realmente, hoje, na minha visão, mostra que foi uma maneira que os Estados Unidos tiveram de armar uma espécie de rede militarista ligada a eles, contra o receio de um avanço comunista na América Latina que eles achavam que poderia ser uma projeção de Cuba. Não era. Era o temor de duas potências. Era a União Soviética de um lado, os Estados Unidos do outro, numa guerra em que cada qual queria ter o maior poder possível. Perfeito. Olha, eu queria pedir aqui a licença dos dois convidados, Rodrigo e o Dr. Almino, porque nós temos um convidado, amigo nosso, ilustre amigo nosso, na linha, que é o Dr. José Carlos Arouca. Eu queria chamar a vinheta e falar rapidamente com o Dr. Arouca. Ok? Bem, acho que não foi... Está na linha já, Dr. Arouca? Não? Dr. Arouca, o senhor está me ouvindo? Está ouvindo, sim, senhor. Tudo bem com o senhor, Dr. Arouca? Tudo bem, tudo bem. Olha, nós estamos aqui no Câmera Aberta com o Dr. Almino Afonso e com o Rodrigo Moraes, que é um jovem dirigente sindical dos metalúrgicos de São Paulo. Quero agradecer muito a sua gentileza em participar e quero já perguntar rapidamente. O senhor foi uma das vítimas entre tantas do golpe militar, civil, militar de 64. Eu queria ter um rápido depoimento, o senhor, o que exatamente lhe coube, digamos, de infortúnio naquele período? Bom, como eu já lhe falei uma vez, eu me atrevi em 1964, no começo do ano, a prestar concurso para juiz do trabalho. Na primeira prova que foi na faculdade de direito, aconteceu a marcha com Deus pela família, pela propriedade, né? E a prova foi suspensa. E o concurso só voltou a ser realizado já depois do golpe militar. Eu, ainda assim, emprestei o concurso e fui um dos primeiros classificados. Mas, naquela época, havia a lista tríplice. Então, o tribunal pegava os três primeiros colocados e encaminhava ao presidente da república, que, no caso, era o primeiro agente da desadura, o Marechal Castelo Branco. E, então, era nomeado, eu era em primeiro lugar, ia em primeiro lugar na lista e era nomeado o segundo. E, assim, foi durante muito tempo até que eu resolvi praticar um outro atrevimento. O ditador era o Marechal Costa e Silva e o ministro da Justiça, o professor Gaby Silva, da Faculdade de Direito. E eu impetrei uma dada de segurança contra os dois. E ganhei uma dada de segurança? Ganhei para ser nomeado. Mas, mesmo assim, a ditadura não me nomeou. Até que, então, se esgotou o prazo de validade do concurso. Então, esse foi o primeiro abuso, a violação de direito que eu sofri. Mas eu também fui processado por crime contra a segurança nacional. E, na ocasião do golpe, eu fui demitido dos sindicatos. E aí, pouco a pouco, eu fui me recuperando. Passei a trabalhar para o sindicato dos padeiros. e aí fui sendo contratado para vários outros sindicatos. Voltei para a construção civil, voltei para o sindicato para a federação da alimentação. Mas continuei sempre na mesma posição. Quer dizer, defendendo os trabalhadores e a minha advocacia foi sempre uma advocacia sindical, sindical de sindicatos operários. Até que, em 1999, eu fui nomeado para juiz do Tribunal do Trabalho, mas aí não em função do concurso. Isso que é bom esclarecer. Eu fui nomeado porque eu fui indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, a Sessão de São Paulo, que, no concurso, numa prova aberta, eu fui classificado também em primeiro lugar. Poxa vida, na lista sextupla. E essa lista sextupla foi encaminhada ao Tribunal do Trabalho que tinha que reduzir a tríplice. Eu fiquei em primeiro lugar outra vez. E aí foi encaminhada ao presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que me nomeou. E também, graças, eu quero ressaltar a atuação do ministro Aluísio Nunes, que era da Casa Civil, e José Carlos Dias, que era da Justiça. Então, fui nomeado e só saí do tribunal contra a minha vontade porque eu completei 70 anos e pela Constituição brasileira isso chama a lei da expulsória, não podia continuar. isso que aconteceu, meu caro prazer. Fazer mais uma segunda pergunta. Quando se fala da repressão, se menciona muito as vítimas que integraram a luta armada, dirigentes sindicais e setores da intelectualidade, inclusive da academia, das universidades. mas pouco se fala sobre o constrangimento a que foi submetido o judiciário brasileiro. Quer dizer, o poder executivo se tornou um poder absoluto e montou a cavalo no poder judiciário. Eu queria que o senhor falasse um pouco de como é que foi esse período em que o judiciário ficou manietado também pela ditadura. Olha, nós tivemos lances interessantíssimos. O mais notável que eu conheci foi o seguinte, eu defendia como advogado de sindicatos, a minha atuação era primordialmente no tribunal, na sustentação das defesas orais, e eu defendia o delegado sindical, pedindo estabilidade para o delegado sindical. E numa sessão eu consegui três votos favoráveis. Me lembro agora o juiz Raul Duarte Desenvedo, juiz Francisco Morreal Júnior, e juiz Otávio Pupo Pesce. E aí os outros todos votaram contra. Proclamado o resultado, de qualquer forma eu tive três votos, foi a primeira vez, mas o Morreal Júnior, que era muito amigo meu, ele falou alto para todo mundo ouvir, Aroca, não fala para ninguém que eu votei a favor do delegado sindical, porque não voto mais, ou melhor, só voto quando você conseguir convencer os classistas, representantes dos trabalhadores, a votar sim também. Porque naquela ocasião o presidente do tribunal, quando ele viu que eu já tinha conseguido três votos, ele disse que, olha, o segundo exército está muito preocupado com isso, porque ele entende que o delegado sindical é coisa de subversão. Então tivemos lances assim muito, muito interessantes. Por exemplo, eu defendi a inconstitucionalidade da lei antigreve, a lei 4.330, e consegui, consegui quase que ganhar a declaração da inconstitucionalidade, me lembro do voto, brilhante, porque nós tivemos muitos juízes autênticos, muitos juízes corajosos, o Hélio Miranda Guimarães, que era o presidente do tribunal, que votou assim a favor da declaração da ilegalidade. Correto. Mas olha, também quando, veja só uma coisa interessantíssima, no Supremo Tribunal Federal, no meu caso, do meu concurso, o primeiro relator, que era um vício que foi parlamentar da UDL, Adalto Lúcio Cardoso, ele votou contra, mas votou contra em razão de uma questão assim jurídica, que eu teria deixado passar muito tempo, porque eu entrei com o mandato de segurança depois de ter sido pretendido 20 vezes, veja só, 20 vezes. Perfeito. E, então, aí um outro ministro, que agora não me lembro o nome dele, Guilherme, Guilherme, não me lembro o nome todo dele, ele disse, não, não, mas espera, isso aí foi continuado, ele foi vetado, ele foi impedido de exercer a magistratura várias e várias vezes seguidas. Sim, sim. E ele impetrou o mandato de segurança nessa última vez aqui, e todos eles mudaram de opinião e eu ganhei o mandato de segurança por unanimidade. Então, o judiciário brasileiro, ele também, isso é notório, ele teve, assim, uma atitude muitas e muitas vezes, principalmente, assim, uma atitude de coragem, de coragem, e o Tribunal de São Paulo, o Tribunal Trabalhista de São Paulo, foi um dos tribunais mais corajosos que nós tivemos naquela ocasião. Ok, doutor Arouca, eu quero agradecer muito a sua lição. Eu cumprimento você mais uma vez pelo teu programa. Obrigado, doutor. Com a coragem do teu programa. Um forte abraço, muito obrigado. Outro abração, tchau. Antes de passar o doutor Almino, eu quero falar com o Rodrigo, jovem metalúrgico, ele disse que esses assuntos, ou este assunto, especialmente, escapa às novas gerações, e eu queria, ele me disse aqui que é um jovem da periferia, e os trabalhadores de uma geração da periferia, eu queria saber no meio metalúrgico, da juventude metalúrgica, se hoje se discute política, ou se esse assunto passa batido. Veja bem, João, inclusive eu queria até destacar a iniciativa do Miguel Torres, nosso presidente lá dos metalúrgicos de São Paulo, criou a secretaria da juventude no nosso sindicato, não só da juventude, criou também a das mulheres, memória sindical, prevenção de acidentes, no caso do SIPA e tal. E o que acontece? Com essa atitude do Miguel, nós temos procurado lá na pessoa do Jefferson, que é o diretor responsável pelo departamento de juventude, atrair os jovens para que se debata esse tipo de assunto. A gente sabe que a grande mídia, como já foi dito aqui, ela deixa escapar esses assuntos que são extremamente importantes para a transformação da sociedade. Perfeito. Então, a maneira com que a gente é tratado, principalmente no ensino regular, no ensino fundamental, e até o ensino médio, nós somos preparados exatamente só para ser mão de obra, não para pensar a sociedade como ela deveria ser ou como nós queremos que ela seja. Então, eu acho que essa discussão política, ela tem que ser trazida para dentro do sindicato juntamente com a juventude. agora a gente tem que usar das novas mídias que a juventude gosta muito, no caso da internet, Facebook, alguns festivais de música. Nós temos tentado fazer desse tipo de coisa para atrair o jovem, para inserir politicamente ele na nossa sociedade e dentro do nosso sindicato. Perfeito. Doutor Almino Afonso, a partir aqui do 30 minuto, o telespectador fala no Câmera Aberta Sindical, se não seria Câmera Fechada. Claro. E o Francisco do Jabaquara, ele faz aqui observações curiosas. Historicamente, diz o Francisco, é oportuno lembrar que o sexto país a reconhecer o golpe de 64 foi a então União Soviética. E, em cascata, depois os demais países comunistas. A exceção de Cuba e da China é com quem as relações foram rompidas. A União Soviética, com o reconhecimento, alega aqui, argumenta o Francisco, aceitou o espaço dos Estados Unidos no Hemisfério Sul. Conferem? Não sei. Nem me recordava, nesse instante, realmente, quando a União Soviética volta a ter uma relação, porque, cabe a cena lá que ela tinha se renovado como um país diplomaticamente em condições de diálogo conosco durante o governo João Goulart. Correto. Até então, a União Soviética estava, realmente, com relações cortadas desligadas conosco desde o governo do general Dutra, portanto, bem antes. E foi durante o governo Goulart que se restauraram as relações diplomáticas. Terminado o golpe, algumas coisas me escapam à memória, porque eu fui de imediato para o exílio. O senhor foi para que país primeiro? Eu fui inicialmente para a Iugoslávia, você imagina, a história é longa. Da Iugoslávia para o Uruguai, do Uruguai para o Chile, onde eu fiquei mais tempo, que foram oito anos, e ao todo, até a Argentina, doze anos. Então, algumas coisas assim, puramente tópicas, me escapam. Não sei confirmar, mas ele deve ter dito a verdade do que acabou de falar. Correto. Eu vou tocar rapidamente aqui, porque o Paulo José do Jaguaré pergunta o que a mesa acha do fornecimento pelo Estado de um novo e legítimo atestado de óbito ao jornalista Vladimir Herzog. Eu creio que foi restabelecida a verdade na sua totalidade e porque a farsa do suicídio demorou alguns anos, mas o povo brasileiro, a sociedade brasileira organizada, conseguiu desmontar. Pergunta aqui o Cleito do Cambuci, eu passo ao doutor Almino e depois passarei outra pergunta ao Rodrigo. Quais seriam as atuais forças reacionárias brasileiras a ameaçar a nossa democracia? Existem essas forças hoje, doutor Almino? Hoje? É. Eu não diria que existam forças organizadas, mas ter numa sociedade, seja ela qual for, mas no caso a nossa, que depois de mais de 20 anos, 22 anos, se a senhora não me falha, de regime autoritário, sobram. Sobram as raízes, ainda que resquícios, sobram as raízes e sobram os interesses contrariados, não é? Portanto, é sempre prudente que as forças democráticas estejam atentas, coesas e combativas. Tudo quanto transpire negação da democracia deve ser objeto da crítica do intelectual, da crítica da imprensa, da crítica dos trabalhadores, da crítica dos estudantes. É com essa tomada de posição constante que a sua pergunta perderia sentido. aí as forças reacionárias podem continuar que ficarão submersas. Mas o inimigo não dorme. O inimigo não dorme. O inimigo não dorme. Portanto, menos nós devemos dormir. É claro. Olha, eu queria dar alguns dados aqui até para nossos telespectadores, o povo que nos assiste, é um povo esclarecido, mas a informação sempre é bem-vinda. O Câmara Aberta Sindical naturalmente vai observar que o movimento sindical foi vítima preferencial da ditadura já nos seus primórdios. Diz aqui o Valtinho lá da agência sindical me levantou os dados. Já em 64 o Ministério do Trabalho baixou intervenção em 3 das 7 confederações de trabalhadores, 43 das 107 federações e 402 dos 1948 sindicatos urbanos. Isso significa que 19% dos sindicatos pequenos, 38% dos médios e 70% dos grandes foram golpeados pela ditadura. Houve ocupação das sedes sindicais no Rio, em São Paulo, em Guarulhos, mesmo o Edmilson, Felipe Neri me conta que chegaram os dois lá procurando metralhadora no sindicato, coisa que é absolutamente insana e que dos líderes do CGT, doutor Almino, o senhor que foi ministro do trabalho, os 17 líderes foram condenados a 184 anos de prisão, de modo que a mão era pesada. Não é verdade? Bom, e aí aqui é uma série de pessoas que foram caçadas já no ato institucional, João Goulart, já no quadro, Luiz Carlos Prestes, Miguel Arraig, Brizola, Rubens Paiva, Prínio de Arruda Sampaio, que já esteve aqui no programa, o Osni Pereira Duarte, Celso Furtado, José de Castro, Belardo Jurema, Almino Afonso, foi contemplado, presenteado, Nelson Werneck Sodré e tantos outros ilustres brasileiros. E aí o Riane, o Éclus Correia, Dante Pelacani, Oswaldo Pacheco, que eu conheci, e o Roberto Morena, também tiveram a cabeça guilhotinada pelos golpistas. Antes de voltar, doutor Almino, eu queria que você, acho que o Rodrigo já respondeu, que é uma pergunta do Agnaldo da Climação, se os jovens de hoje têm consciência de o que foi o golpe militar de 64 e seus impactos na vida de hoje. Não há um entendimento, isso é superficialmente conhecido, eu creio, né, Rodrigo? Exatamente, menos do que deveria, porque foi um período muito rico principalmente para a classe trabalhadora e hoje a gente não se sente mais como, talvez naquele momento se sentia como classe, representante de um ideal, de uma luta pela liberdade. Eu acho que a geração, a minha geração, uma boa parte dela, infelizmente, não reconhece isso. Ô, Vinícius, se você me permite, eu queria, se você me permite, Rodrigo, acrescentar algo na sua resposta que é o seguinte, me perdoe, toma isso como um palpite, não é? Mas seria muito bom que o movimento sindical hoje, para com os jovens, sobretudo, como você me diz, esse departamento de juventude, departamento feminino, etc., que se vão constituindo e que é muito importante, pudesse retomar um dos aspectos pré-golpe, que é como o movimento sindical na época emergia de uma força surpreendentemente nova. E aí, são duas coisas rápidas que é bom não alongar-me demasiado para todos termos uma oportunidade de darmos os nossos pitacos, como dizem no norte, ou no nordeste. Eram os pactos intersindicais, a criação dos pactos intersindicais. Até então, pela CLT, as organizações sindicais eram totalmente verticais, na verdade, era a confederação, a federação e o sindicato. E na hora da luta reivindicatória, que poderia terminar uma greve, era assim também vertical. O que acontece naquele período? No bojo de uma crise inflacionária cada vez mais forte, mais crescente, os sindicatos lograram passar a fazer os pactos intersindicais horizontalmente. o sindicato das mais diferentes categorias. E chegamos a ter greves, como aqui em São Paulo, dos 700 mil trabalhadores rurais. No final de 1963, se a minha hora não me falha, uma das coisas mais importantes do movimento sindical naquela época, primeiro, pelo número de sindicatos das mais diferentes categorias participando. Coisa que não podia legalmente por conta das normas da CLT. Segunda, porque tiveram a capacidade de fazer um confronto direto, a negociação direta com a Federação das Indústrias, não de empresa a empresa, mas quase que como duas potências sociais, os trabalhadores no lado, os empresários no outro. Do ponto de vista econômico, foi uma greve de sucesso, mas, sobretudo, foi a greve que, no meu entender, fez nascer de verdade o CGT. O Comando-Geral dos Trabalhadores tinha sido votado num Congresso Nacional há mais de um ano atrás, memória não me falha. Portanto, estava escrito que deveriam criar o CGT, mas, na minha análise, ele nasce de verdade no bojo da greve dos 700 mil, porque os trabalhadores mostraram que, através de uma corporação de sindicatos, de federações as mais diversas, a força social era outra e era. Aí nasce o CGT. Correto. Comando-Geral dos Trabalhadores. O Oswaldo Pacheco, se não me engano, foi o último dos seus presidentes. Não sei se foi um dos últimos presidentes, mas foi uma das grandes figuras do governo sindical. O Rianni foi um dos. Todos eles foram grandes figuras. O Rianni, eu me recordo com toda a certeza que era do Partido Trabalhista. Exato. Vivo, vivo em Minas e nós, inclusive, já conversamos sobre a possibilidade dele vir a este programa e seria uma alegria receber este grande brasileiro. E se permite uma palavrinha só. E disso, Rodrigo, nasce, na verdade, o embrião das futuras centrais operárias. Que naquela época você já tinha uma central operária no Uruguai, no Chile, na Argentina e nós não tínhamos ainda uma central operária. A central operária nasce a partir do CGT ao longo do tempo, não de imediato porque aí veio o golpe. Se você me permite, João, como diz na Faculdade de Ciências do Trabalho que eu estou cursando agora do Diese, eu estou com uma inquietação. E é justamente esse ponto fundamental desse período que o senhor acabou de citar, Almino, que essa, a categoria, os trabalhadores se sentiam enquanto classe. A minha geração se perdeu isso um pouco ao longo da história e já não se sente mais quanto classe de operários, classe trabalhadora. Alguns trabalhadores estão adormecidos para essa questão de se sentir como classe independente de qual categoria se pertence. Eu acho que as centrais sindicais na busca da unicidade a gente caminha para esse trabalho em horizontal em conjunto. Pois bem, ótimo. Perfeito. Eu queria, antes de chamar a reportagem, que nós temos uma matéria sobre o lançamento do 1º de maio, que foi um ato unitário das centrais sindicais. vai ao encontro que acabou de contar que o doutor Almino naquela greve dos 700 mil que gerou o CGT e depois disso criou o embrião das futuras centrais sindicais. Como nós estamos falando em memória, eu quero registrar aqui um livro importantíssimo. O doutor Almino, se não leu ainda, recomendo que leia. Se o Rodrigo não leu, recomendo que leia. As Duas Guerras de Vlado Herzog do Grande Aldário Dantas, que será lançado, tem dois lançamentos previstos para os próximos dias. Dia 1º de abril, segunda-feira, às 18 horas, no Sindicato dos Padeiros de São Paulo, na rua Major Diogo 126, Bela Vista, São Paulo. Então, dia 1º, às 18 horas, no Sindicato dos Padeiros. E no dia 5 de abril, às 18 horas, no Sindicato dos Comerciários de São Paulo, no Rua Formosa 367, no Anhangabaú, e a agência sindical da qual faço parte, a parceira que está apoiando. O Aldário virá, assim que puder, ele está ocupado com o lançamento do livro, aqui é o programa para contar como foram aqueles anos. Qual é a grande sacada deste livro? Recoloca o Sindicato dos Jornalistas, o meu sindicato, no seu verdadeiro patamar, que foi, naquele momento, o principal órgão de resistência à perseguição aos jornalistas e de denúncia à farsa do assassinato do Vladimir Herzog. Nós vamos aqui fazer a reportagem e na sequência eu volto com a pergunta do Jaime do Jardimão Figlioli, que já está aqui alegando que eu não coloco no ar as perguntas dele. É que eu vou pegando a papelada aqui e acabo me perdendo, porque aqui nós não temos uma produção, uma coisa assim como há nas grandes emissoras. prova que o seu programa devia ter duas horas. Tomara, tomara. E até porque tendo duas horas eu ganharia em dobro. Mas então... Isso também eu obteria essa vantagem. Vamos à reportagem, voltamos daqui a pouco. As centrais sindicais Força, CTB, Nova Central e UGT fizeram dia 26 de março na Praça Ramos de Azevedo, centro de São Paulo, o lançamento do 1º de maio unificado de 2013. O evento terá como tema 70 anos da CLT, garantir direitos e avançar nas conquistas, terá como reivindicações principais a redução da jornada para 40 horas, semanais, sem redução dos salários, fim do fator previdenciário, reforma agrária, oportunidades iguais para homens e mulheres, entre outras reivindicações. A nossa intenção é fazer um chamamento à classe trabalhadora, à sociedade, de modo geral, do Estado de São Paulo para comparecerem à nossa solenidade no 1º de maio. Para que os direitos dos trabalhadores sejam assegurados, nós achamos que é importante a unidade das centrais sindicais. Então, esse 1º de maio unitário corresponde à visão política da CTB que, para além das diferenças entre as centrais sindicais, a unidade é fundamental para assegurar os nossos direitos, avançar nas mudanças e impedir retrocessos que atingem os trabalhadores. O 1º de maio representa para todos nós o dia de luta, o dia em que nós reunimos para comemorar o dia do trabalhador, mas para defender os direitos trabalhistas. O 15º ano que a gente realiza o 1º de maio, esse novo modelo de festa que a gente faz no Brasil inteiro, o lema desse ano é a CLT, 70 anos de CLT, e por isso nós precisamos garantir os direitos conquistados pelo CLT. Nossa CLT que completa 70 anos que garante os direitos dos trabalhadores do Brasil, precisa ser revivada e falado, porque é ela que garante os nossos direitos e por isso nós vamos estar tratando também dos 70 anos da CLT e dos direitos dos trabalhadores. Muito bem, reclamou o Jaime Jardim Bonfilioli, nosso parceiro aqui do programa já que ele participa de todas as edições do Câmara Aberta, felizmente, e ele pergunta, doutor Almino, e vai até ao encontro aqui do seu livro, do testemunho, por que o partidão PCB do Luiz Carlos Prestes se tornou oposição ao governo João Goulart no início de 1963? Rompeu com o Goulart em 1963? Essa seria uma pergunta complexa, porque daria para tomar um tempo e colocar várias coisas nos seus devidos lugares. Uma das razões que mais levantavam contra o governo João Goulart é que era um governo que estava sendo gradualmente dominado pelo Partido Comunista. O governo João Goulart cedia espaços ao Partido Comunista. Esta era a tese falsa, mas teve um enorme peso na articulação das forças reacionárias, etc., na montagem do golpe de 1964. Enorme. Entretanto, na realidade, o Partido Comunista, portanto, Prestes, estou falando de dois comunistas, cada um de pé em si, em três das decisões mais importantes do governo João Goulart, que foi tão breve no tempo, foram A, o Partido Comunista oficialmente, pela palavra do Prestes, foi contrário ao plano trienal e chegou ao extremo de convocar os trabalhadores para bloqueá-lo. B, quando houve um momento que o João Goulart, a pedida dos próprios ministros militares, pleiteou do Congresso Nacional a decretação do Estado de Sítio, o Partido Comunista foi oficialmente o contrário ao Estado de Sítio. E terceiro, quando já quase no final do governo, quando a impossibilidade das reformas sociais avançarem, até por bloqueios legais da Câmara dos Deputados, o presidente tentou fazer uma frente ampla, não partidária, suprapartidária, de pessoas que, por um determinado programa que se ia elaborar, pudéssemos criar condições de atravessar a cachoeira. O Partido Comunista foi contra. De forma que eu não posso dizer que o Partido Comunista tenha, de fato, apoiado o governo João Goulart. Porque em três aspectos da maior importância no governo Goulart, oficialmente, prestes, em enormes textos de reportagem no jornal do Partido, novos rumos, manifestou-se contra. Perfeito. Olha aí, que depoimento fantástico, que esclarecimento, porque eu hoje, pela manhã, com uma coincidência do destino, eu estava lendo o livro que a Maria Prestes, última companheira do Luiz Carlos Prestes, escreveu sobre o velho, como ela o chamava, como ele era conhecido no Partidão. E o Prestes, como toda grande figura pública, não economizou nos erros. Também teve grandes aceitos, fez uma jornada, magnífica e épica, que foi a coluna Prestes, a coluna invicta, mas também cometeu seus arroubos, às vezes tinha recaídas de esquerdismo. Se você me permite, para que não fique um depoimento meu parcial, tenho o maior respeito pela luta do Partido Comunista nas lutas nacionais. A luta do petróleo, a organização do movimento popular, na área estudantil, na área intelectual, em grande parte, foi feita graças ao Partido Comunista, apesar de estar na ilegalidade. A luta pela Eletrobras, sem a qual nós não teríamos hoje a dimensão industrial que temos, e tantas outras lutas desta natureza, o Partido Comunista jogou um papel fundamental. a própria campanha plebiscitária para devolver plenamente a condição de presidente presidencialista, quer dizer, no sistema presidencialista ao João Goulart, o Partido Comunista jogou um papel enorme. Mas você fez uma pergunta concreta, objetiva, a respeito do que o cidadão quis perguntar. Eu respondi por ali, mas acrescento o que acabo de acrescentar. Perfeito. Muito obrigado, doutor Almino. Rodrigo Moraes, jovem metalúrgico daqui de São Paulo e Mogi, do sindicato que tem base em São Paulo e Mogi das Cruzes, futuro dirigente da entidade que já foi eleito na chapa que tomaram a posse em breve. Eu queria fazer aqui uma sugestão. Sim. Pois não. O que você vai integrar o Departamento da Juventude. Que vocês convidassem, que o sindicato convidassem o doutor Almino Afonso para fazer uma palestra ampla. para aquele grupo enorme de delegados que vocês têm lá. São cerca de 800 delegados. Opa! E eu acredito que será assim, será um arrebatador, porque, de fato, o conhecimento, eu tenho assim, eu tenho fascínio pelo conhecimento. Talvez tenha escolhido a profissão de jornalista e tem razão disso também. E quando eu escuto essas histórias, esses depoimentos que lançam luzes sobre o fato histórico, eu fico verdadeiramente feliz. E creio que todas as pessoas que têm acesso ao conhecimento também têm essa sensação de felicidade que eu tenho nesse momento. Então, faço aqui uma proposta e estendo ao Miguel Torres, que é o presidente do sindicato. Isso mesmo, João. Vou levar esse pedido ao Miguel e eu estava pensando algo justamente nesse sentido, que eu deixei de ir no curso de ciências do trabalho hoje. Me desculpa com a minha professora Suzana, mas estou tendo aula aqui com o professor doutor Almino. Não, não é aula. São testemunhos de vida. Mas realmente, quem tem conhecimento tem que compartilhar, como disse o João, e eu fico muito feliz de estar compartilhando esse conhecimento aqui com vocês. E vou levar o pedido ao Miguel, para que o doutor Almino faça lá uma palestra com a gente e passe um pouquinho do que ele viveu para os delegados sindicais. Por falar, em palestra do doutor Almino, o senhor me dizia que tem duas palestras programadas, uma para a Câmara de Vereadores de Porto Alegre e um outro para a Assembleia Legislativa do Amazonas. É verdade. Uma será no dia 1º, agora de abril, eu estarei falando na Câmara Municipal em Porto Alegre. E no dia 2, eu estarei falando em Manaus. Na hora em que a Assembleia Legislativa devolve ao ex-deputado Arlindo Porto, uma excelente figura daquela região e da minha região, o título simbólico de deputado federal contra a cassação que os militares impuseram naquela época. São dois momentos para mim muito gratificantes, um no extremo sul, outro no extremo norte em dois dias seguidos. Perfeito. O que prova a minha juventude. Não só a sua juventude como o seu prestígio. Não, a minha juventude só. Vou falar em prestígio, eu quero rapidamente mostrar um livro muito bacana do doutor Almino, Testemunhos e Perfis, Almino Afonso, em que ele escreve, digamos assim, artigos sobre pessoas com quem ele conviveu ao longo da sua jornada, Francisco Vefó, tem aqui, vamos passar aqui, Adalberto Valle, tem Raimundo Monteiro, que é um poeta, tem o Celso Furtado, que dispensa a apresentação, deixa eu ver quem mais que está aqui contemplado, vamos ver aqui, mais um outro abordado aqui no programa, eu lembro que ele fala de um professor que ele passava, dois irmãos, José e Boimundo, Souza Martins, Álvaro e Afonso, são parentes, então eu... Mais do que parentes, é meu pai. Esse livro aqui, na verdade, o doutor Almino deu para a minha mulher, Renata, eu justirrupiei lá da estante de casa. Eu quero fazer um registro aqui que eu nem sei se vou conseguir fazer, porque eu vou ficar muito emocionado, viu, doutor Almino? que está nos telefonando o Regis Matar. Como é que é? Está nos telefonando aqui o Regis Matar, filho do saudoso Tufik Matar. Ai, mas que coisa bela. É, que alegria. Quanto será? E ele está dizendo aqui, ligou para deixar um abraço ao Almino e para o Franzinho e parabéns ao programa. Eu fico emocionado porque é filho de um grande brasileiro, de um patriota, de um nacionalista respeitadíssimo, que foi o doutor, Tufik Matar e médico, dos melhores médicos que o Brasil já conheceu. Médico excepcional. Excepcional. De uma dedicação ao interesse coletivo, de uma preocupação em ser generoso, realmente, para mim, me comove falar em Tufik Matar. Me comove. Exato. Eu, neste livro que eu lia, inclusive, da Maria Prestes hoje pela manhã, tem lá uma foto em que aparecem o Prestes, o doutor Tufi e o Sérgio Buarque de Holanda. Pô, aqui, as coincidências da vida. É que ele foi médico de todas as grandes figuras. Todas as grandes figuras. Do Prestes foi médico, foi médico do Juscelinos, foi médico do próprio Adhemar de Barros, etc. E médico dos pobres também, porque eu fui paciente do doutor Tufi e digo aqui que ele me atendeu muitas vezes, gratuitamente, generosamente, com aquela humanidade extraordinária que só ele tinha. Então, eu fico feliz, viu, Regis, de saber que você nos assiste e quero aqui externar publicamente a minha gratidão pelo seu pai. Rodrigo, nós estamos chegando aqui ao final do programa, eu queria fazer aqui as despedidas, agradecer demais a sua presença aqui ao programa e pedir que você volte outras vezes. Eu agradeço o convite e estou à disposição, é sempre uma grande oportunidade de estar aqui com vocês. Doutor Almino Afonso, eu nem tenho, olha aqui. Era um dos textos que eu tenho certeza que eu tinha. Sou meu pai, vá, aqui. Ah, sim, 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 exato, exato. E quero agradecer demais a sua generosidade em vir aqui ao programa. Sou eu que saiu ganhando, como é que eu sou generoso? E que volte todas as vezes que assim achar necessário. Muito obrigado. o seu livro nós vamos divulgar aqui no lançamento, vamos fazer uma convocação para o lançamento do seu livro. Quem somos nós fazer uma convocação? Vamos fazer aqui um convite, né? Então o senhor sempre será muitíssimamente bem-vindo aqui na TV Aberta São Paulo. E por fim, quero mostrar aqui o material do Sindicato dos Trabalhadores em Carroforte, Transporte de Valores, Escola Armada do Estado de São Paulo. Houve uma paralisação. Mobilização e paralisações conquistam PLR para todos, participação no lucro dos resultados, benefício se aplica ao setor do transporte de valores. E o Sindicato também participou da grandiosa Sétima Marcha Brasília. Está na foto aqui o presidente e meu amigo João Passos falando aos trabalhadores, porque como diz aquela velha canção do Milton Nascimento, todo artista tende a ir onde o povo está. Então o João estava lá no meio do seu povo. Eu agradeço a todos que nos assistiram, mas quero por fim dar uma informação. O novo ministro do trabalho, o Manuel Dias, está visitando as centrais sindicais. Já visitou a UGT, eu lá estive, visitou a força sindical, não pude estar, e hoje se reuniu com a nova central sindical de trabalhadores. E o Sebastião Soares, que é o diretor de comunicação da nova central, me ligou de Brasília para avisar que o Manuel Dias lançou a ideia de fazer um fórum amplo e unitário do movimento sindical para discutir que projeto o movimento sindical tem para o Ministério do Trabalho e também a pauta trabalhista. Então nós vamos ficar agora com mensagens de sindicalistas que tradicionalmente encerram o nosso programa. Eu creio que procuramos fazer aqui um bom programa dando dignidade ao veículo de comunicação que é concessão pública aqui não tem dono. Aliás, emissora nenhuma deveria ter dono, deveria servir ao interesse público e não ao interesse de grupos, de interesses privados e de grupelhos partidários. Aqui a gente procurou sempre como é da nossa formação fazer algo amplo e denso e prestador de serviço. Obrigado, doutor Almino, obrigado, doutor Rodrigo. Grande abraço a todos e a todas. E muito obrigado a você. Obrigado. Eu fico feliz. Eu sou Sebastião Soares, sou diretor nacional de comunicação da Nova Central. E especialmente para os servidores públicos, o Ministério do Trabalho cometeu um bravo equívoco que foi de revogar a instrução normativa de 2008 e criando uma nova instrução normativa que instalou a anarquia na contribuição sindical do setor público. Mas nós tivemos audiência e isso vai ser revogado. Para maiores informações, consultem o nosso site. A Fê Comerciários formada por 68 sindicatos filiados no Estado de São Paulo representando 2 milhões e meio de comerciários apresenta Momento Fê Comerciários. O novo presidente dos 5 comerciários Iassis, Wagner José de Campos e o tesoureiro Adonias Santiago foram recebidos na sede da federação pelo presidente Mota no dia 5 de março. Wagner solicitou apoio ao presidente Mota para que seja feita uma reestruturação física no prédio do sindicato para dar melhor atendimento aos comerciários Iassis. Mota e presidentes de 6 Simpra Farmas filiados se reuniram na sede da federação com a diretora de recursos humanos da Drogaria São Paulo para discutir o pagamento de PLR participação nos lucros ou resultados aos empregados da rede de farmácias como já faz com a cesta básica. O presidente Mota o diretor tesoureiro Jair Mafra e os coordenadores das regionais da Fê Comerciários participaram dia 18 de março de uma reunião na sede do grupo Magazine Luiza com profissionais da rede. O objetivo principal da reunião foi buscar um caminho para padronizar as negociações da rede de lojas primeiramente em todo o estado e depois no Brasil. Mota representante da Força Sindical no Conselho de Relações do Trabalho CRT do Ministério do Trabalho e Emprego participou da reunião Tripartite Trabalhador, Empregador e Governo no dia 20 de março. A reunião foi aberta pelo novo ministro do Trabalho Manuel Dias. Dias 25 e 26 de março o compromisso do presidente Mota foi em São José do Rio Preto onde participou de duas inaugurações nos cinco comerciários presidido por Márcia Caldas Fernandes. A primeira foi o Centro de Benefícios dos Comerciários reunindo aproximadamente 300 pessoas. A segunda foi a subsédia na região norte da cidade onde atenderá cerca de 5 mil comerciários. Para o presidente Mota estas duas inaugurações é resultado da importância do custeio sindical onde o comerciário pode ver onde e em que sua contribuição está sendo usada ou seja está sendo revertido em benefício dele mesmo. Música Música Música